Olá, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estou esperando aqui o Alexandre entrar para convidar ele para a conversa. Boa noite, Pedro. Bom, enquanto a gente espera o Alexandre, eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho do projeto para quem não conhece. O Sublimação existe desde 2014. Nós realizávamos os encontros presenciais, onde a gente geralmente assistia a um filme e depois fazia uma roda de conversa, sempre com o profissional convidado. O projeto Sublimação se chama Arte e Psicanálise porque não só nós falamos sobre filmes. A gente já falou sobre música. Olha lá, o Alexandre chegou. Bom, só para fechar, então. Agora, nesse momento da pandemia, a gente está nesse modo online, de live, que tem dado muito certo. A gente agora, infelizmente, não tem mais o momento de exibição do filme, né? Mas a gente preservou esse momento da conversa aqui. Então, deixa eu convidar o Alexandre aqui para participar. Oi, Alexandre. Olá, tudo bem? Estou me arrumbando aqui com o celular. Boa noite. De lado dá para ver também? Ah, dá. Que ótimo. Para mim, aqui você fica de lado. Então, não dá. Deixa eu arrumar aqui uma posição melhor. Tá. Aí. Bom, acho que me escuta e me vê bem, né, Patrícia? Tudo bem contigo? Sim. Tudo bem, você? Tudo ótimo. Que bom que deu certo. Conseguimos aí uma data. Sim, sim. Demorou um pouquinho, mas acabou saindo. Ah, mas deu certo. Alexandre, bom, então, passo a palavra a você, que vai falar hoje com a gente aqui do filme A Caça, filmaço, tô, tava ansiosa, querendo saber o que você ia falar desse filme, deixa eu te perguntar, você se incomoda se eu deixo os comentários, você prefere que eu tire, eu não sei se te atrapalha aí os comentários, né, porque ele vai subindo na tela, geralmente às vezes a gente tira e o pessoal vai deixando na caixa de perguntas e depois na hora da discussão a gente abre de novo a caixa de comentários. Faça como você achar melhor, se quiser deixar os comentários, pra mim não tem problema nenhum, que você achar melhor, Patrícia, tanto faz. Tá. Pra mim, tranquilo. Tá. Tá bem? Tá cortando um pouco a tua voz, na internet você me ouve muito bem, o pessoal me ouve bem, como é que tá? Tá cortando um pouquinho às vezes a tua fala? Tá, eu te escuto bem. Então a minha internet aqui tá ok, pelo visto. Tá. Eu vou então cortar enquanto você fala e depois na hora que você terminar a gente abre aqui de novo. Legal, legal, legal. Vamos lá então. Bom, então a palavra é sua. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas aqui que entraram, que estão acompanhando a gente. Vi aqui uma turminha que eu conheço aqui já também. Queria te agradecer, Patrícia, o convite demorou um pouquinho, né, pra gente conseguir marcar, mas felizmente agora deu certo e com um filme, podemos dizer, bem interessante, assim, pra não dizer outra coisa, né? E o filme, né, que a gente combinou de falar um pouquinho hoje é o filme A Caça, do Thomas Winterberg, que é um diretor sueco, não, dinamarquês, ele tem cinquenta e tantos anos. É interessante, eu queria falar umas curiosidades primeiro desse diretor, antes de eu entrar um pouco mais no filme. esse diretor, em 95, ele publica um manifesto junto com outro diretor bem conhecido, dos cinéfilos e de quem gosta de cinema, que é o Lars von Trier, de Melancolia, de Linfomaníaca 1-2, entre tantos outros filmes, eles publicam o Manifesto 95, entre as coisas desse manifesto, um entre esses tópicos que eles abordam no manifesto, é um manifesto muito técnico, eles pensam numa dinâmica de direção da câmera, de como abordar os locais geográficos, não gravar num local e dizer que é outro, é totalmente, é um pouco contraditório, foi muito criticado esse manifesto, né, só que existia um selo desse dogma 95 dos filmes que atendiam a esses dogmas, né, e enviava antes pro Thomas ou pro Lars von Trier pra poder ter esse selo, mas isso foi muito criticado, enfim, mas tem um traço interessante nesse manifesto, que é a questão de tentar trazer um realismo, né, filmes menos comerciais, podemos dizer, menos ligados à indústria, então esse é um ponto interessante. E me parece que se tem algo, né, de saída desse filme, é esse realismo visceral que ele traz, né, é um filme, podemos dizer, potente, né, e que em primeiro plano, na minha concepção, nos convida a pensar no papel das fantasias, né, em como as encenações, as criações, podemos dizer, individuais, elas têm um poder, o que Freud vai chamar de realidade psíquica. E detalhe, não só pra aquele sujeito individual, no caso, a Clara, né, que eu vou tocar aqui, mas como aquela fantasia, podemos colocar, ela se projeta, se torna uma paranoia pra toda aquela comunidade, né, se torna uma paranoia, uma encenação que se coletiviza, né, de certo modo, tornando o próprio Lucas, né, que é o outro autor, como a própria caça, né. Aí tá também o pano de fundo desse filme, né, a gente pode dizer que tem um cenário que é uma prática, né, uma tradição local, o filme é gravado na Noruega, Noruega e Suécia, o filme tem esse traço da caça como tradução local, e é um hábito da cultura deles, né, então tem esse pano de fundo da caça, né, que se a gente for pegar no fim do filme, o filho dele passa por esse tipo ritual, se torna alguém, um membro daquela comunidade, né, completamente patriarcal, já vale citar isso de saída, né, não que existam outras que não sejam, mas ali o diretor faz questão de demonstrar esses traços patriarcais daquela comunidade. A caça, a maneira como ele se trata com as mulheres, que fica em vários momentos revelado nas falas, tanto do Lucas, da maneira como ele trata a mulher, como que ele expulsa a namorada da casa dele, né, então isso se demonstra em vários momentos, é demarcado pelo diretor isso, inclusive, né, esse traço. Então nós temos o Lucas, né, que é o professor, né, esse ator, ele é muito interessante, ele está em vários filmes do próprio Thomas, como, por exemplo, o atual Druck, que é o filme mais recente do Thomas Hindenberg, a última virada, a última rodada, perdão, que eles mostram a questão do álcool na vida ali, de quatro ou cinco personagens que começam a fazer o uso do álcool contínuo, esse filme é bem interessante. É o último do Thomas Hindenberg. Eu esqueci o nome desse autor, ah, o Mads Mikkelsen, é o nome dele. Ele também, eu me lembro dele também fazendo o 007, que era, ele era o camarada que blefava bastante, e o James Bond ali, no caso, pegava os tiques dele e ganhou o pôquer ali, que ele jogava no pôquer. Esse ator, ele faz vários filmes menos convencionais, mas também tem as suas participações na cena hollywoodiana, podemos colocar. Então, temos o Lucas, que é um pedagogo, podemos colocar. Eu não sei se ele é pedagogo, isso não fica claro, mas ele trabalha no jardim de infância. Aí entra um ponto interessante. Ele não trabalha lá porque ele quer. Ele sai da outra escola, que era uma escola de adolescentes, e ele vai trabalhar no jardim de infância. Então, isso é um traço que ele demarca logo no início de si. Porque, como assim, um pedófilo, que é o que tentam trazer de início ali, que é a acusação que ele sofre, como assim um pedófilo convive tanto tempo assim num jardim de infância e antes tinha convivido numa escola? Como assim? Me parece que já é um pouco estranho você pensar que um pedófilo não seria descoberto convivendo tanto tempo assim numa escola, porque ele já tinha 42 anos ali. Então, ele já era um professor que já tinha uma história, um histórico. Então, ele já tenta demarcar que ele não era um pedófilo logo de saída, que ele não estava ali. Ele estava ali, inclusive, a mulher, um dos motivos da esposa do filho não gostar dele, não ter tanta proximidade dele, segundo a esposa, era que ele era um homem de 42 anos trabalhando no jardim de infância. Isso é uma fala que está logo no início do filme. Então, ele dá esses indícios de que ele estava ali, mas não é a única opção de trabalho dele. Não porque, apesar disso, ele era bem agradável, gostava de fazer o que fazia, pelo menos isso é demonstrado no início do filme, como ele se dava muito bem com a molecada do jardim de infância. E, na contrapartida do Lucas, tinha a Clara, que são os dois personagens desse drama. Não é a primeira vez que esse diretor, o Thomas Winterberg, traz esse problema da pedofilia. Ele ficou conhecido por um filme, eu não assisti ainda, mas eu vi, que se chama Fefta de Família. É um filme onde, ali sim, havia um pai pedófilo. Aí ele tenta resgatar todo o dilema de uma família reunida em torno de um pai pedófilo. Então, ele traz de novo esse tema, só que o oposto. Ali seria uma acusação injuriosa, podemos colocar assim, que fica mais claro no decorrer do filme. Evidentemente, de início, fica esse suspense em torno da figura dele. Até porque ele é um personagem bem tacanho, bem comedido, a não ser quando ele está com os amigos bebendo. Mas, no restante, ele se mostra um personagem bem comedido. E a Clara, que é a outra personagem, podemos dizer, principal desse drama, ela é uma menina bastante... meio largada pelos pais. A menina anda sozinha pela cidade, não sabe muito bem onde está, de repente, está numa rua, e o Lucas, numa das cenas, o Lucas, onde você vai? Ah, eu estou meio perdida, tal. Aí o Lucas leva ela para a escola. Então, ele tem esse papel de cuidado com essa menina, muito presente, várias cenas. Eles passeiam junto com a cachorrinha do Lucas, que é um outro elemento interessante. Então, essa menina acaba nutrindo um amor por esse professor. Um amor potente, podemos dizer, por esse professor. Algo que, de certo modo, ela não encontrava na casa dela. era uma família toda conturbada ali, isso é mostrado nas cenas de briga entre os pais da Clara, no caso. Então, de certo modo, esse é o roteiro inicial que é trazido para que comece aí o dilema e o grande problema que o filme vai abordar. Eu queria... Há vários recortes possíveis de se fazer nesse filme, evidentemente. Eu vou trazer um que vai um pouco numa direção. Quatro elementos, eu poderia dizer, que eu recorto desse filme para a gente poder pensar aqui. A questão da fantasia, o sentido freudiano do termo da fantasia enquanto encenação, enquanto criação. Esse é o primeiro elemento que eu trago. Freud se debruça no tema da fantasia. Logo no início do seu percurso teórico, o Freud recebia em sua clínica uma série de relatos de abuso infantil. Em certo momento, Freud escreve a Fliss que se toda criança que relata abuso na minha clínica for um fato verdadeiro, estamos numa Europa perversa. Freud diz algo assim. Então, ele começa a pensar que a fantasia é um elemento de encenação oposto à realidade material, como o Freud vai dizer. Porém, essas fantasias é o que constrói o que o Freud vai chamar de realidade possível. Claro que é evidente, é importante verificar se realmente há um abuso ou não, não estou negando isso, mas naquele início para o Freud, a fantasia aparece como algo da ordem da encenação. Esse é o termo que Freud usa, a encenação. E como que isso é encenado? Como que isso é encenado? A partir de elementos da vida material, como o recorte que eu vou tentar fazer das cenas, como que ela constrói essa encenação do abuso, podemos colocar, do que é pensado como abuso. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, como que a coletivização da fantasia em forma de paranoia coletiva? Como que de uma fantasia individual se torna uma paranoia para toda uma comunidade? E isso reverbera numa situação atual, podemos colocar, no cenário político das fake news. Como que isso se torna uma realidade coletivizada? Podemos colocar assim. Como que aquilo que é uma mentira, uma farsa, se torna signo de uma verdade? e isso é coletivizado. Isso ocorre. Daria para citar vários exemplos, inclusive nessa questão da conotação sexual. Eu vou trazer isso mais adiante. E por fim, esse eu acho que é um traço determinante desse filme, como que há uma antecipação imaginária de um adulto para com uma cena vivida de modo infantil. Como que isso é o determinante para o julgamento público e linchamento do Lucas? Essa antecipação imaginária. Sobretudo na figura de um profissional. É um profissional que dá todo o roteiro imaginário para a condenação pública do Lucas. Eu vou trazer essa cena mais adiante. Então é basicamente isso. Eu vou trazer algumas cenas. Já passou um tempinho, mas eu vou rapidinho pelas cenas para poder tentar pensar essas questões que eu acabei de trazer. Bom, a primeira cena que eu gostaria de resgatar do filme. Quem não assistiu o filme, eu vou tentar reproduzir no mais próximo possível as falas que foram produzidas. Eu recortei quatro cenas aqui. A primeira dela, a Clara, suposta, abusada de início, ela tem uma cena logo no início do filme onde o irmão dela, ela tem um irmão mais velho, um adolescente, traz para ela, chega perto dela junto com um amigo com um tablet onde aparece um homem com o pênis ereto e uma mulher próxima desse pênis. Levam para ela, ela olha, ela olha só essa imagem e um dos meninos, eu não lembro se é o irmão ou se é o outro, diz assim, que vara gigante, que vara gigante. Essa é a frase que ele diz. Veja, é um pênis ereto com uma mulher. Não é, enquanto tal, uma cena sexual para aquela pequena menina. Ela vê um pênis ereto e pelo que no desenrolar do filme, se sabe que ela sabe que existe um pênis, existe um pipi, mas não o que faz com essas coisas. Então, isso é um primeiro ponto. Ela não tem ainda essa malícia de saber o que faz com o pênis ou não. Essa é a cena única que ele quer resgatar. Na cena 2, aqui, o segundo elemento para ela construir a encenação desse abuso, o Lucas está brincando com todas as crianças lá no jardim da infância, o que é hábito dele, ele é muito querido pela escola, e ele está brincando de morto e vivo com as crianças. E a Clara fica olhando, meio enciumada, porque queria estar ali, meio com um olhar de amor ao professor e também cuidador dela, porque ele, como eu acabei de dizer, ele ficava muito, cuidava dela, e quando ele cai e finge de morto, ela chega, abraça ele e dá um beijo na boca bem demorado nele. Ele, sem reação, ergue ela, coloca ela e ela sai correndo, igual uma apaixonada que ficou com vergonha de ser descoberta. Porque nessa mesma cena, ela leva uma cartinha de amor para ele, que tem um coraçãozinho. Ele pega essa carta, vai atrás dela e diz, olha, isso aqui, de quem que é isso? é beijo só com o papai e com a mamãe. Ele faz tudo um juízo desse ato dela. Beijo na boca é um hábito sem com teu pai e com a tua mãe. E eles tinham um hábito de beijo na boca entre a família. Inclusive, o melhor amigo do Lucas, já o pai da Clara, que em certo momento faz menção de dar um beijo na boca do Lucas, você é meu melhor amigo. Então, isso era um hábito ali. E ela repete esse hábito com o Lucas. e nesse ponto de corte que ele dá nela, olha, isso você não pode me amar como você está pensando, como você está repetindo aqui. Você não pode me amar desse modo. É nesse ponto que nasce o ódio dela por ele. Uma ambivalência de um amor não correspondido. Ela amava o professor e cuidava dela. Ao mesmo tempo aparece o elemento do ódio. Ela fica muito enfurecida de ele ter negado o presentinho e de ter recriminado o beijo. Então, esses dois elementos da cena 1, vou chamar de elementos significantes aqui, vou usar um termo do Lacan, que formam a fantasia, a encenação do abuso. Do suposto abuso, porque não é um abuso. Ela relata uma cena. O abuso é visto por um olhar de um terceiro. Esse é o ponto. Então, ela chega para... Essa é a cena 3 que eu finalizo. Ela chega para a diretora do colégio e está tudo bem, claro, a diretora diz para ela e ela diz Lucas é feio e idiota e tem uma vara gigante que aponta para mim. E está aqui, o coraçãozinho que ele fez para mim. Ela inverte. Ela tinha feito, ele tinha negado, ela dá o coraçãozinho para a diretora. A diretora, evidentemente, se assusta com aquela fala. É uma fala preocupante, realmente, se entende muito bem o papel da diretora. Até esse ponto, me parece que a conduta da diretora de escutar a criança é muito interessante e de levar adiante, procurar o que está ocorrendo, chamar os pais, chamar o professor. Até aqui, a conduta é interessante. depois há um apagamento, anulamento da voz daquela criança. Há um apagamento. A criança, ela traz essa cena e ela sai de cena ao mesmo tempo e o abuso é construído ali pelos próprios profissionais. Aí eu trago a cena 4, que para mim é o veredito, a condenação do Lucas como abusador. A condenação que se torna coletiva, porque ela é elevada adiante. A diretora da escola, muito preocupada com a questão, chama um senhorzinho que não se sabe muito bem o que é, se ele é assistente social, se ele é psicólogo ou se ele é alguém da comunidade. Não se sabe muito bem, o diretor não deixa claro isso, mas ele é alguém, a gente pode chamar, um profissional ali, que em tese saberia dizer o que está ocorrendo ali. Bem, coloca-se a criança, a Clara, esse profissional e a diretora. Aqui começa a imbecilidade, podemos colocar assim, no tato com o problema. Ele chega para ela, ela está meio com vergonha do que falou, está meio perdida, será que vai acontecer alguma coisa com o Lucas? Ela percebe que começam a tratar ele de modo estranho, o diretor mostra um pouco essa relação, uma espécie de preocupação dela com, e ao mesmo tempo raiva, contente, porque ele está também sendo, podemos dizer, maltratado pela escola e tal. Esse camarada, que eu não me lembro o nome e pouco aparece sobre a sua profissão, ele chega junto com essa diretora e diz para a Clara, você disse que viu o Lucas, que viu o pipi do Lucas, você pode falar sobre isso? Ela diz, olha, eu não consigo me lembrar, eu acho que eu vi, aí ele já emenda, e o que ele fez depois? Opa, espera lá, ele já começa a produzir o abuso ali, a produzir o abuso ali, e o que ele fez depois? Não, aí ela diz, não me lembro, não me lembro, você está com medo dele? Ah, estou um pouco, ela diz, olha para fora, estou um pouco medo, aí aqui vem a barbaridade, é absurdo aqui, e nisso, é interessante que nesse diálogo que ele tem com a menina, ele começa a convencer a diretora de que houve um abuso, porque ele começa a conduvidir de tal modo que se torna um abuso, se de fato ocorresse tudo isso, e ele diz para ela, para a Clara, você se lembra de saindo algo branco do pênis? Nesse momento, a diretora sai da sala, vai lá para fora e está, pronto, está feito o circo, e ele diz, ele sentencia, ele tem o papel de juiz aqui também, olha o elemento da antecipação imaginária aparecendo aqui, é o imaginário de um adulto sendo projetado em uma criança, é isso, há uma cena, há um gozo desse abuso terrível, e ele diz, ele sentencia, ele tem um papel de juiz, ele diz, vamos tornar o assunto oficial, e é possível que isso realmente tenha ocorrido, em uma, em 15 minutos de conversa com uma criança, ele sentencia o Lucas, nesse ponto, o Lucas passa a ser o cervo, a ser caçado, é nesse ponto, nessa condenação, tornar o assunto oficial, a fantasia se torna realidade comunitária, é nessa cena de transição, é interessante que o Thomas, ele aponta, em vários momentos, ele mostra o cervo, ele mostra a caça, ele mostra cenários de floresta, aí nesse ponto, ele inverte, agora o cervo é o Lucas, agora ele é aquele que vai ser caçado, que precisa ser morto, abatido, o monstro, ali, e parte dessa, dessa condenação, ponto interessante aqui, o sufocamento da voz da criança, ela sai de cena, inclusive tem uma cena bem interessante, que o Lucas vai atrás do pai, que é o melhor amigo dele, o pai da minha, e diz, você vai conversar com a tua filha, ouve ela, escuta a tua filha, e isso não ocorre, isso ocorre mais no fim, quando de fato o pai vai, aí a criança volta a palavra, o pai vai e conversa com ela, mas dentro disso tudo, já ocorre, a coletivização da fantasia, ocorre, isso que era, podemos colocar aqui, bem grosso modo, no plano individual, se torna coletivo, então o Lucas é um abusador, aparece em outros relatos de crianças, aparece um roteiro onde as crianças falam de um porão, que esse porão nunca existiu, inclusive um dos motivos de Lucas não ter sido preso, era porque ele não tinha um porão na casa dele, porque as outras criancinhas ali, devido a essa coletivização da fantasia, desse abuso que se torna coletivo, as outras crianças começam a relatar, não, ele fez a mesma coisa comigo, e me levou para o porão na casa dele, começa todo esse cenário, aí a polícia vai até a casa e o Lucas vê que não existe porão na casa dele. Tem um traço marcante também do filho, que em nome do pai recebe todas as, ele é um dos poucos que fica do lado do pai, fica o filho e fica um amigo do Lucas, ele vai atrás de tirar satisfação em nome do pai, dele, porque que estão fazendo isso com o pai dele, vai tirar satisfação com a própria Clara, uma menininha, acho que não foi a idade dela, mas aproximadamente de seis, entre seis e oito anos, então começa também isso. Nessa questão do roteiro, perdão, de uma fantasia individual que se torna coletiva, eu não vejo um outro exemplo do que o famigerado kit gay, onde uma coisa que nunca apareceu, nunca apareceu, e todos os pedagogos libertinos tinham isso em mãos. e isso virou uma verdade para muita gente, essa farsa se coletivizou como verdade, então não tem exemplo mais próximo disso, só faz uma inversão mental aqui, intuitiva, de trocar a fantasia da Clara pelo kit gay que dá na mesma, se torna hegemônica é muito próximo isso, por isso que eu digo que esse filme convoca a pensar no poder das fantasias, de como que é possível a partir de uma farsa construir ali uma série de coisas, um linchamento que esse camarada teve, a cena da igreja é sensacional, vocês devem lembrar quem assistiu, ele vai até a igreja chorando, começa a olhar para o amigo, tem a cena do mercado também que ele apanha, que ele vai pedir comida, ele não pode mais comprar comida, ele não pode mais comprar comida, ele não pode, por mais que ele estivesse ganhando o processo jurídico, ele está perdendo moralmente na comunidade, a farsa está ganhando, a fantasia está, eu estou usando fantasia aqui no sentido que Freud traz, eu não vou levar isso para o Lacan que é uma outra questão, mas para elucidar aqui, a gente está falando do filme afinal, então, depois desse linchamento, essa cena da igreja é central também, porque ele começa a olhar, olha que interessante, quem dá, não é perdão bem a palavra, é quem mostra que o Lucas não é um criminoso, é o pai da Clara, ele olha para o Lucas e fala assim, eu estou olhando no olho dele, ele não fez nada, como assim, está olhando no olho dele, ele não fez nada, percebe essa questão do olhar, em certo momento, o Lucas pega ele, assim, nessa mesma cena da igreja, pega ele e diz, você está vendo alguma coisa aqui? Você está vendo alguma coisa aqui? essa cena é determinante, depois daquilo, o pai meio que absolve o Lucas e aí retoma a palavra para a criança, ele retoma a palavra para a criança, nesse mesmo dia da igreja, ele vai até a Clara e diz, o Lucas, você sabe que ele é meu melhor amigo, fala para a filha, ele não tinha mostrado que ele tinha conversado para a filha, essa ideia também, aí entra também uma outra questão, depois de tanto tempo, de Freud, da psicologia do desenvolvimento, que mostram a questão da sexualidade infantil, essa relação objetal e amorosa que se tem com as figuras, seja com os pais, com os professores, ainda assim, há essa ideia de uma pureza infantil, com a criança no mente, que a criança não poderia ter inventado, é claro que uma coisa dessas tem que ser analisada, investigada, mas sem anular a criança e a escuta, tem que ter uma escuta para casos de abuso, inclusive, é terrível a situação de casos que a gente tem no nosso país, só para citar o nosso país, de abuso, não só com criança, mas também com mulheres, violência familiar, enfim, mas tem que ter uma escuta, tem que ter, a criança não pode ser anulada do processo em detrimento de uma condenação a priori, colocar. Então, nesse momento, a Clara, o pai conversa, a Clara diz, eu devo ter inventado tudo isso, eu devo ter inventado tudo isso, qualquer coisa na minha cabeça, ele fez isso, a filha diz isso ao pai. aí o pai vai até o Lucas, é uma reconciliação, não só do pai, até uma tentativa de reconciliação do Lucas com a comunidade, era um cara bem querido, era uma comunidade pequena ali, onde os homens se encontravam para beber, e ele participava desses encontros, e acaba que ele, de certo modo, tem ali uma tentativa de reconciliação. em partes, porque, é claro que, a última cena do filme, quando vai para o ritual ali, de caça do filho, o Lucas já, passado um ano do problema, já meio integrado ali na comunidade, ele passa a participar daquele ritual onde o filho ia receber a arma, para aí sim poder caçar. e ele sai junto com o filho para fazer a primeira caça, ele se afasta um pouco do filho e de repente com o tiro, ele abaixa o tiro, olha para ver quem foi, como se estivessem atirado nele, não fica claro isso, fica opaco, como se estivessem atirado nele, mas como se desse um recado, estamos de olho em você, estamos de olho em você. Então isso demonstra que ele não ganhou por completo a batalha. Bom, eu falei muito aqui, queria tentar resgatar essa questão da fantasia, dessa coletivização da fantasia, dessa antecipação imaginária de uma fantasia adulta que é passada para a criança e daí que se produz o possível abuso e de como isso é potente. Legal. Eu vou só falar rapidinho aqui também antes de abrir os comentários. Esse filme me tocou bastante, Alexandre, porque até comentei hoje de manhã para você que eu acordei com um pigarro, assim, porque eu acho que tanto pelo menos Lucas, pelo silêncio do Lucas, eu achei que ele ficou muito em silêncio diante de tudo, até um amigo dele lá fala, você é muito, não me lembro, mas alguma coisa assim, você é muito, você sofre muitas coisas, você não se posiciona, não reage, alguma coisa assim, e até mesmo a Clara, que não pode falar, quando ela vai falar, não, você está tentando esquecer, mas isso aconteceu mesmo, então, esses personagens que não podem falar. e eu acho que o que mais me chamou atenção no filme foi que no início da minha trajetória, profissional, quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu trabalhei por um ano e meio no setor social e a gente recebia, cuidava de violações, de casos de violações de direitos, então, casos de abuso sexual infantil, assim, vinha a rodo, né, e tinha, né, esse trabalho de escuta com a criança, tinha esse trabalho de escuta com os pais e muitas vezes até com o possível abusador, geralmente tinha acontecido, assim, né, eram abusos patídicos mesmo, mas tinha algo assim, que uma vez eu me lembro que eu escutei, isso é uma coisa que dificilmente a criança inventa, isso eu ouvi lá atrás, né, e quando você vai para a clínica e aí você se aprofunda e aí você começa, né, a tomar contato com as fantasias e aí você já sabe que, bom, não necessariamente aconteceu, né, o abuso pode não ter sido real, não ter acontecido mesmo, né, e sim vira essa fantasia, então, foi muito interessante, né, ver isso, do quanto essa fantasia, a gente vê muito na clínica, né, a gente vai aprender, a gente vai ouvir mesmo, e isso, na maior parte das vezes, não é, enfim, não é levado em consideração, né, não é acreditado que possa ser uma fantasia, fantasia e a fantasia desses adultos que estão ali também, né, que eles também vão fantasiar, sei lá, talvez os os próprios abusos, né, os abusos que eles fantasiaram, porque a conduta da diretora ali num certo momento, assim, me, né, foi me dando um comichão, assim, né, como é que você vai expondo de uma forma, a trazer toda a comunidade pra esse delírio aí, né, pra essa paranoia, né, então isso vai sendo criado mesmo de uma forma que ele não consegue escapar, né, mesmo que a lei diga, olha, você não é culpado, pra aquela comunidade isso é, isso não se escuta também, né, então ele foi um filme que eu achei muito bom, eu não conhecia, assim, então achei que, né, nisso da fantasia, né, ele fala muito bem mesmo, principalmente essa questão do abuso, e eu fiz também essa relação quando você falou do kit gay, me veio não tão claro, assim, agora que você falou eu identifiquei, mas essa história, essa fake news aí do kit gay também, mas enfim, eu não vou também me prolongar, eu vou abrir aqui. Não, ou a gente acha que existe, que os pedagogos são libertinos, né, são abusadores, todos eles, ou a gente acredita no kit gay, é um dos dois, né, ou a gente não acredita no kit gay, é um dos dois, porque o que foi dito em torno disso, que é um livro, se eu não me engano, de uma autora francesa, ou a gente acredita nisso, só que isso nunca apareceu, esse é o elemento da fantasia, e a questão da condenação que você traz, é bem interessante, ele é condenado por aquele cara, por aquele rapaz que chega lá, é até interessante que o Thomas filma bem, o diretor filma bem o rosto dele, ele tem um sadismo na maneira como ele vai conduzindo, e aí, mas ele pegou, saiu uma coisinha branca, como é que foi, ele já está ali como juiz para condenar, e o Wittenberg demonstra isso, bom, vamos passar para o pessoal que está comentando. Ele conduz toda a cena, né? Vamos, o Pedro, que é meu parceiro aqui, falou que gostaria de fazer um comentário também, não sei se ele vai querer ligar a câmera, a gente tem essa opção também, se uma terceira pessoa quiser falar, não só fazer o comentário, mas também ligar a câmera aí, dá para participar com a gente. Pedro quer ligar, quer fazer o comentário por escrito? Vamos ver se ele aparece aqui. Está entrando. E aí, Pedro? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Pedro? Obrigado por estar aqui com a gente, ter feito essa apresentação, gostei muito dela, gostei muito do filme, obrigado a todo mundo que está aqui também, participando, ouvindo. Eu queria fazer um comentário, na verdade, que me chamou muito a atenção, porque nós temos um caso desse no Brasil, que foi ícone em São Paulo. Eu não lembro se era uma escola infantil, que os donos, agora não sei se são imigrantes japoneses ou descendentes japoneses, que uma criança relata um abuso de que essa escola tinha um transporte, um ônibus, e e essa escola é demonizada, assim, sem nenhuma investigação mais profunda, psicológica mesmo, porque a fantasia da criança, a partir do momento que as pessoas começam a falar, não existe a fala da criança, já, o adulto já induz, ah, ele mostrou o pênis, ele fez isso, então a criança ela vai só reproduzindo a que ela fala do adulto, né, e depois do processo todo concluiu-se que não houve abuso, mas até aí o próprio motorista desse, dessa escola já tinha sido preso, não lembro se foi morto na cadeia, eu lembro que o casal, né, que era dono da escola, a vida desgraçou totalmente, assim, na época foi um escândalo mesmo, assim, percutiu em todas as mídias, em todos os lugares, e não se tratava de um abuso, né, então isso me levanta como temos que ter cuidados, lógico, se há indícios, é necessário investigar, entender melhor, mas não chegar acusando, porque isso tem um impacto, não é qualquer coisa, a gente está falando de fantasia, né, e as fantasias, elas são muito mais delicadas, e se a gente for pensar na própria compreensão de fantasia, ela é uma realidade para o sujeito, ela só vai ver o mundo a partir da sua própria fantasia, todos nós olhamos o mundo a partir de um fragmento, de uma cena das nossas próprias fantasias, né, e me lembrei também da própria concepção de histeria do Freud, que a priori ele fez toda filha estérica tem um pai abusivo, né, o abusador dele sai dessa dessa eu não vou falar dessa lógica, mas dessa ilusão, é, desse diagnóstico mesmo que ele faz e ele começa a entender que diz respeito a fantasia, não é que toda histérica tem um pai que abusa, mas tem algo da fantasia histérica de um pai abusador, né, é, e assim, é, e isso, né, deixando bem claro, não é defender e nem fazer apologia à violência, não, é o contrário, é que tem que ter muito cuidado, porque o impacto é muito grande, né, a busca de demônios tá aí, né, vemos quantas religiões e quantas ideologias estão sempre elegendo inimigos para poder unir o grupo, que é um modo de união de massa, né, nós somos um grupo porque nós lutamos contra aquele e aquela, né, time de futebol é a coisa mais caricata disso, né, somos corintianos, somos palmeirense, porque lutamos contra tais, tais times, né, é uma forma de agrupamento e pertencimento. E, bom, era só esse comentário que eu queria fazer, novamente agradeço a todos e vamos lá. legal, legal, Pedro, eu não sabia desse caso que ele acabou de citar, porque é muito próximo do filme, né, no caso o motorista, ele recebe a sentença antes mesmo de haver uma investigação, né, mostrando aí, eu acho que a questão gira em torno de uma escuta adequada e de um tato adequado quando esse tipo de caso acontece. Tem até uma cena interessante no filme que é dito, as crianças podem até fantasiar, mas geralmente elas dizem a verdade, que é o amigo do Lucas que diz isso, né, porque ele não tá dizendo que as crianças também, dizendo que as crianças somentem, que, sabe, passando o pano pra possíveis casos de abuso, né, só destaca que nesse caso era uma grande farsa, né, não sei se você vai passar para algumas questões, Patrícia. Eu vou ler aqui alguns comentários, Alexandre, até tem uma pergunta, né, Tatiana faz um comentário aqui, ótima conversa, destaca o que sempre interpretei que Lucas calava para proteger Clara. é uma hipótese interessante essa, porque ele sempre procura dar o lugar dela para poder ser ouvida, para poder, e ele não sabe qual foi a acusação dele, ele vai saber isso quando ele vai para a polícia, de início ele não sabe o que eu fiz, o que estão falando, qual que é a questão, né, eu acho uma boa interpretação da Tatiana, Apesar de ele se mostrar bem comedido, né, ele é bem comedido, ele é um camarada com essa personalidade. E aí ela faz uma pergunta aqui, a Tatiana, é possível que Clara tenha visto algo que a deixou chocada no tocante à iniciação à vida sexual do irmão e projetou no Lucas sobre a forma da fantasia? Eu acho, é a hipótese porque isso não fica claro, mas na minha concepção ela não tem noção do que é feito com os órgãos masculinos e femininos, então ela vê lá uma imagem de um pênis ereto e tem uma repugnância, daí ela leva isso para ele, mas não que o que faz com aquilo, quem projeta todo o abuso são os adultos, porque ela não relata, ela não diz o que fez com o pênis, ela só diz, ele aponta o pênis direto para cima, que é exatamente a cena que ela vê do irmão, ela não traz mais nada além disso, quem projeta o abuso, quem cria uma cena de um possível abuso sexual são os adultos, na conduta da escola e depois daquele profissional, porque eu acho que, uma hipótese aqui, devido à repugnância dela em ver aquele órgão, ela diz, eu odeio ele, inclusive ele tem um pênis ereto, algo assim, sabe, uma associação que ela fez, não que ela já queria condená-lo também por conta disso, eu não acho que ela queria condená-lo por conta disso, entende, ela atuou alguma coisa de um homem, o que ela tinha de amor era o beijo que ela dá, ela dá um beijo nele, ela abraça ele, ela leva uma carta, só que isso não tem nada a ver com o órgão sexual, masculino, isso é uma hipótese, isso não fica claro, isso é uma hipótese que eu tenho para responder a questão da Tatiana. A Karina também traz um comentário, ao assistir o filme, ao assistir o filme e ver os adultos afirmando para a Clara que foi real o que ela viveu, pensei nela no futuro, em análise, tendo que lidar com a culpa e pensando sobre essa fantasia não ser real. É interessante de postagear isso, porque ela pode, inclusive, quando crescer, voltar a achar que aconteceu, isso não se sabe. Entrando em um ponto interessante que o Pedro Tocuco comentei no começo, como que a fantasia, ela já em Freud se torna essa janela, essa realidade psíquica e já, de certo modo, o filme fala desse lugar. Então, não que não interessa se aconteceu ou não o fato, mas o que o fato, enquanto relato clínico, envolve, ou gera conflito na vida singular. Daí Lacan, numa frase memorável, dizer que o valor da psicanálise está em operar sobre as fantasias. Porque, de fato, é um pouco isso que a gente vê operando na clínica. As fantasias, inclusive, em conflito. A fantasia de mulher, a fantasia de homem, a convocação, você precisa ser um bom homem, você precisa ser uma boa mulher, você precisa ser uma boa mãe. Como que essas fantasias que nós somos convocados a responder que surgem no âmbito cultural, como que, a partir disso, nós respondemos de um lugar e habitamos essas fantasias. E está aí a operação que o Lacan fala, está aí o conflito. Mãe, mulher, é o nosso lugar social. O inconsciente é social, vai dizer. A Mel Batista traz uma pergunta. É possível saber se a criança está fantasiando? Olha, não pegando no sentido do abuso, mas a fantasia começa desde o brincar infantil e a criança é fantasia. As brincadeiras, na sua... E depois, no adulto, vai vir os devaneios, toda essa atividade que é produzida na vida adulta. Então, todos fantasiamos. Agora, eu acho que a pergunta dela vai num ponto. como saber diferenciar fato de uma farsa? Eu acho esse ponto caso a caso. Agora, um método, um teste, eu não saberia dizer. Agora, eu imagino que há recursos aí. Você que trabalhou, Patrícia, há toda uma construção do caso para verificar o abuso ou não. Eu imagino que haja mecanismos dentro de uma escuta adequada, dentro de profissionais adequados, que não façam uma sentença ou uma acusação antecipada. Nem uma antecipação imaginária, que é o que ocorre nesse caso. É nítido. A antecipação imaginária dos adultos para com o que a criança ensinou. Agora, uma pedra de toque, isso é fato. a convenção, o que acaba sendo convenção vai virar o que chamamos de delírio ou não. Uma coisa que acontece bastante no serviço, o Alexandre, acho até um pouco parecido com a história do filme, é que, apesar de se ter muitos profissionais, a equipe que cuida, que escuta, a criança, ela passa por muita gente para falar sobre isso. Então, tem um pouco desse caminho do filme, assim, também, até que ponto se dá essa escuta ou é introduzido ali alguma coisa. Isso era uma coisa que era muito discutido, inclusive, pela nossa equipe, assim, do quanto era também exaustivo e sofrido para a criança, principalmente nos casos, né, onde isso se acontecia, a trajetória que ela tinha que fazer de profissionais, que aí ela passa pelo judiciário, né, passa pela assistência social, pelo serviço social, ela passa por vários serviços que ela tem que ficar recontando a mesma história, né, então, é delicado, né, e também não se sabe até que, porque aí são os adultos que vão redigir o documento, né, então, cai ali no que pode ser inserido também muitas vezes, né, bom. Há toda uma trama jurídica, então, todo um processo aí, aquilo que, de certo modo, ela precisa esquecer e elaborar, ela acaba recontando para um juiz, né, é, 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 você faz um comentário, achei interessante a questão da brincadeira de vivo e morto, estar de pé e deitado, que o Lucas faz com os alunos e a narrativa da Clara sobre o beijo, a cartinha com o coração e a vara grande. E a Tatiana... Realmente, ele está deitado, né, ele está deitado, então, ela pode ter... É interessante isso. E a Tatiana também traz outro comentário, acho que aí a gente pode encerrar por aqui, até por conta do horário. Lembrei-me do filme Desejo e Reparação, em que outra criança cria um relato com graves consequências para a irmã mais velha e o jovem amado por ambas. Eu não me lembro desse filme. Como que eu não vi o que você disse? Como que foi o comentário dela? Cortou um pouquinho? Lembrei-me do filme Desejo e Reparação, em que outra criança cria um relato com graves consequências para a irmã mais velha e o jovem amado por ambas. Acho que fala sobre o jovem que era amado pelas duas. Não me lembro desse filme, não assisti, na verdade. Interessante. Bom, então, acho que a gente pode ficar por aqui. Obrigada, Alexandre. Volte sempre. Sempre que puder, sempre que tiver um espaço aí. E obrigado pela sua fala, pela participação. muito bom poder continuar com os encontros e trazer pessoas novas. E é isso aí. As portas estão muito abertas. E obrigada também a todo mundo que está aqui com a gente. Eu agradeço, Patrícia. Agradeço a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom participar com vocês. Boa noite a todos que estão aqui conosco também. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. E aí